Então nós estamos seguindo essa recomendação do governo estadual, com o fechamento dos serviços não essenciais aos finais de semana e Pirinópolis incrementou também a proibição de venda de bebida alcoólica aos finais de semana. Mas para aquele turista que já efetou sua reserva, que está hospedado, ele pode ficar até o dia 18. Então isso para evitar maiores transtornos, tanto para os comerciantes, quanto para aquela pessoa que já está nos visitando. Então lembrando que a partir de agora, aos finais de semana, a entrada somente de moradores previamente cadastrado com apresentação de comprovante de endereço. Aquelas pessoas que têm uma segunda residência, que tem já aquele adesivo no seu carro, também pode entrar. Durante a semana, seguindo a mesma lógica do decreto estadual, com aqueles horários escalonados de funcionamento, mantendo aí as seis horas. Bares e restaurantes, com dois períodos aí de opção de funcionamento, de nove às quinze ou de dezesseis às vinte e duas, e o comércio em geral das dez às dezesseis. É importante a gente falar, porque quando o senhor fala que hospedagem, só quem já fez a reserva aí até domingo, porque nos próximos finais de semana, até os hotéis vão estar fechados aqui em Pirinópolis também. Tudo aí, todo. E todo serviço considerado pelo decreto estadual como não, essencial, ele vai estar fechado aos finais de semana, seguindo a risca o decreto estadual. Apesar de Pirinópolis já ter apresentado, analisando do último fechamento para agora uma redução dos números de casos ativos, a gente está trabalhando, mas nós temos que seguir a recomendação do decreto pela questão da região de saúde, que é a Pirineus, ainda se encontrar em estado de calamidade. Barreiras sanitárias vão acontecer ali na entrada, nas entradas da cidade, nos finais de semana sempre. Sim, nós vamos manter essas barreiras de controle de acesso, né, para estar verificando essa questão de quem é morador para estar adentrando a cidade. Se não tiver esse cadastro prévio, não for morador, não vai poder entrar nesse período aí de quatorze dias. O senhor falou que aqui em Pirinópolis tem uma redução dos casos, está vindo aí com essa redução. Como é que está a situação hoje da cidade em número, secretário? Então, hoje nós temos de casos ativos, né, nós estamos com setenta e seis, então isso já é uma redução, comparando com o primeiro de abril de aproximadamente aí quarenta e oito, cinquenta por cento. Então, a gente está nessa curva decrescente, o município também ampliou a testagem, né, então com isso a gente está detectando mais precocemente a questão desses casos ativos e deve ampliar até o final do mês mais um centro de testagem descentralizado. Lembrando que Pirinópolis também, além desse centro histórico, de toda a área urbana, nós temos dez povoados. Então, a intenção do município é ampliar essa testagem também para todos os povoados. Então, cuidando da população de Pirinópolis como um todo, não só da área urbana. Então, cuidando da população de Pirinópolis como um todo, não só da área urbana.